E essa liberdade econômica que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, colocou, facilitou para os MEIs ou só mudou para as empresas? Facilitou, eu vejo os dois lados. Tem muita gente que não quer ser CLT. Então abre um MEI para prestar serviço para uma empresa. Que é o fenômeno que o advogado chama de pejotização. Exatamente. Só que aí tem dois pesos. E tem muita empresa se utilizando disso para não ter os compromissos de CLT. Você entendeu? Que são as seguranças que trazem uma CLT. Qual é a diferença para a empresa de ter um funcionário CLT e um funcionário? Os encargos, com certeza. Quais? Só de INSS a gente está falando de 20% para uma empresa para pagar. Fora a questão da obrigatoriedade de estar pagando férias. No terceiro que um emprestador não tem essa obrigatoriedade. O recolhimento do fundo de garantia, por exemplo, que está em 8% ou 11%, dependendo, já impacta muito para a empresa. Então se somando isso, normalmente você chega a quase o dobro do valor de um salário que você tem que pagar de encargo. Então o custo quase dobra. Sai mais caro fazer certo, né? Exatamente. Aqui no Brasil, infelizmente, muitos dos meus clientes falam assim, Sai mais barato correr o risco de pagar uma multa, se cai uma fiscalização, do que fazer tudo certo. Porque isso eu ouço de todos os empresários. Empresa que paga 100% dos impostos, quebra. Gente, não estou falando para sonegar. Pelo amor de Deus, sonegação é crime da cadeia. Não estou falando disso. A gente está só comentando que o governo poderia facilitar um pouquinho mais, né? E esse é um dos carros-chefes que a gente tem, que é justamente essa gestão tributária. Que é mostrar que existem formas dentro da lei de se pagar menos imposto, fazer uma análise, entender como funciona com o know-how, o conhecimento das leis, conseguir mudar isso. Hoje a gente tem reduções que a gente consegue reduzir em até 50% o percentual de imposto numa gestão tributária. É, com certeza. Ver o tipo societário, o enquadramento tributário, como que declara. O tamanho da empresa, entendeu? Tudo tem. Hoje, um exemplo, por exemplo, os médicos, em geral, médico, classe médica, eles têm um anexo como advogado, que tem um anexo que é muito mais caro, né? Só que existe uma questão do Simples Nacional, que chama o fator R, para você poder ser um anexo mais barato. O fator R, o que é? É o cálculo da folha de pagamento referente àquele serviço que foi prestado. Então, quer dizer, o que o governo fez em uma negociação, né? Quando houve uma reclamação sobre o percentual, ele falou, então tá, me prova que você tem uma folha de pagamento. Então, quer dizer, que é uma empresa que tem funcionários... É, porque é incentivo e emprego tudo, né? Exatamente, que está recolhendo o INSS, que aí você pode utilizar um anexo mais barato. Só para você entender de percentual, a gente cai de 14%, mais ou menos 14%, para 6%. Então, é muito menos que a metade, menos que a metade. E, para isso, você faz uma gestão de uma análise de, poxa, então você colocando um funcionário dentro ou até o próprio salário do sócio, você consegue reduzir pela metade o imposto. E muita gente não sabe disso. É, e muitas pessoas acham que isso só funciona para a empresa também, né? E não é o caso. Empresa grande, exatamente. Essa questão de gestão tributária também é para a pessoa física. Porque, tudo bem, tem uma diferença assim, porque a empresa, ela recolhe mensalmente aquele imposto de acordo com as notas que foram emitidas e tudo mais, principalmente na prestação de serviços, que nem você está falando, na venda de produtos e etc. Já a pessoa física, ela só sente no bolso dela a questão tributária na declaração do imposto de renda. Uma vez por ano. Na verdade, ela não sente porque vai comendo do salário. A BAT, ela recebe o líquido, né? O pessoal costuma falar assim, poxa, mas eu vou pagar agora no começo do ano? Ou eu vou, não vou restituir no começo do ano? Na verdade, ela às vezes esqueceu que foi pagando durante o ano, quando é CLT, né? Que existe a retenção na fonte. Então, como ela recebe o líquido, não percebe que está pagando. Na verdade, está recebendo menos. Se reparar, está pagando sim. Paga todo mês, né? E chega no começo do ano, ajusta-se, né? Se pagou a mais, recebe de volta. Se pagou a menos, paga a diferença. E além do salário que tem a retenção na fonte, que chama, né? Que já é, que nem você falou, já é retido e pago pela empresa. Porque ela deveria pagar, porque tem empresa que não recolhe. Isso também é crime, viu, gente? Ela deveria pagar, recolher as guias, tudo bonitinho. Fora isso, tem algum outro imposto que a pessoa física tenha que pagar de imediato? Por exemplo, investimentos, trade. Tem, tem, tem. Tem o carnê, é de acordo de algum dia, né? Paga no mês seguinte. Assim, todo o rendimento que tem, ele é devido no mês seguinte que o rendimento é recebido. Isso é a fórmula básica da coisa, entendeu? Então, por isso que quando recebe o salário, por exemplo, como quem aplica em ações de renda variável, é tudo devido no mês seguinte. Sempre. Só que o que muda é o formato de recolhimento que um é retido na fonte. Então, quer dizer, a própria empresa recolhe. Quando é o caso de ações, você mesmo tem que recolher, através do recolhimento avulso ali, do imposto de renda, né? Cada um com código, né? Então, vamos dizer assim, ah, eu recebi um rendimento de outra coisa, qualquer outra coisa. Vendi uma casa e essa casa deu lucro. O lucro é um rendimento que você deve no mês seguinte que recebeu o dinheiro da casa. Então, quer dizer, todos... É, os brasileiros, eles não param para se perguntar. Por exemplo, o nome é imposto de renda. De renda. Já é autoexplicativo, né? Toda vez que algo render, você paga esse imposto. E a pessoa física só paga imposto de renda. Assim, mensalmente. Só paga imposto de renda, exatamente. Porque, assim, a nossa estrutura no nosso país é assim. Tem outros países que têm outros regimes, né, João? Sim, sim. O nosso é sobre a renda e as alíquotas vão variando de acordo com o volume dessa renda. É isso, né? Exatamente. Tabela progressiva, né? Conforme quanto mais você ganha, mais o percentual é maior, exatamente. Amém. 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 Tchau, tchau.